Um jogador de futebol profissional treina a cobrança de pênaltis após o treino coletivo, visando alcançar uma meta de 96% de aproveitamento, beleza? Ele cobrou 20 penalidades, então o cara cobrou aí, galera, 20 penalidades, olha que coisa linda, com aproveitamento de 95%, então ele cobrou 20% com aproveitamento de 95%. Quantos pênaltis deve cobrar ainda, no mínimo, para que atinja exatamente a meta desejada? Ai meu Deus, o problema é de quê? Sublinhei, interpretei que o problema é de porcentagem, show? Porcentagem, beleza? Probleminha de porcentagem, show. Técnica R, porcentagem, o que a gente pensa logo, galera? Já pensa logo, porcentagem, já vai preparado para fazer regra de 3, porque a maioria das questões de porcentagem, a gente faz o quê? Regra de 3. Tá? Então vamos lá. Comigo, vem comigo. Ó, primeira coisa, o aproveitamento que ele tem que chegar é 96%. Ele cobrou 20% com aproveitamento de 95%. Então, cara, vem comigo. O aproveitamento de 95%, quer dizer, ele fez gol, né? Vamos botar acertou. Ele acertou 95% de 20. Quanto dá 95% de 20, galera? 95% de 20 dá 19. Como é que você faz isso? Você multiplica os números e no final volta a 2 casos. Vai dar 19. Agora a gente monta a regra de 3. Por quê? Eu quero saber quantos pênaltis deve cobrar ainda. Ele ainda vai cobrar... Ó, vou botar aqui para ficar bem didático. Ainda vai cobrar... Nosso amigo ainda vai cobrar... X pênaltis. Beleza? Nosso amigo ainda vai cobrar X pênaltis. Tá? Então, vem comigo. Ele ainda vai cobrar X pênaltis. E o total são 20, né? Então vem aqui comigo, ó. 19 mais o X que ele vai cobrar vai ter que corresponder a 96%. Ué, por quê, Renato? Porque ele quer chegar no aproveitamento de 96%. Então, quando eu pegar o 19 mais o X que ele vai cobrar, isso vai dar 96%. O total que ele vai cobrar 20... Isso vai... 20... O total que ele vai ter para cobrar, 20 mais X, Isso vai dar 100% para ele. Beleza? Então vem comigo. O total que ele vai cobrar, que vai ser o quê? 20 mais X. Isso daí vai dar os 100% para ele. Show de bola? Aí o que eu faço aqui? Multiplico cruzado. E aí fica como? Ó, 19 mais X vezes 100 vai ficar 1.900 mais 100X igual... Beleza? 96 vezes 20 dá 1.920 mais 96X. Show? O que tem X do lado e o que não tem do outro. Então vai ficar 100X menos 96X igual... 1.920 menos 1.900, tá? 100X menos 96 dá 4X. Igual a 20, né? 1.920 menos 1.900. 4 tá multiplicando. Vai pra lá o quê, gente? Dividindo. 20 divididos por 4 dá 5. Show? Então qual o número mínimo? Tá? 5. Tá aí a resposta. Gabarito, letra D. Você precisa entrar no nosso curso dobradinha de matemática português para o CNU. Onde você vai ter um curso de matemática básica para o CNU. Por quê? Se você não sabe, até a aluna mandou ainda agora. Ah, como eu faço para dividir? A gente ensina. Ah, mas eu tenho bloqueio. Cara, vai acabar. A gente vai dizer, você vai ter um método. Ah, mas eu não sei. Estou muito tempo sem estudar. Não tem problema. A gente ensina do básico ao avançado. Por quê? Tem um curso de matemática básica. Depois você vai ter todo o conteúdo de matemática para o CNU. Conteúdo basicamente nível médio. Tem nível fundamental e médio, tá? Vai ter o curso de português para o CNU com Arnaldo. Ah, se eu tiver dúvida, tem o suporte ao aluno para tirar dúvida e dar aulas das questões. E aí, ó, diferencial. Bônus. Um cronograma do zero ao avançado. O que é o cronograma? É uma rota de estudos. No dia 1 você estuda essa aula. A gente vai estar escrito lá. Você baixa o PDF e acompanha. No dia 2, qual aula? Tu não vai estar perdido. É diferente. Eu sei que tu já fez vários. Já comprou. Provavelmente já comprou vários cursinhos por aí. Chegou na hora, não tinha onde tirar dúvida. Não sabia que ordem seguir porque era tudo bagunçado. Aqui não. Tem a aula lá de introdução ao curso. Introdução ao curso. Começa por aqui. Você começa ali e a gente mostra toda a tua jornada. E aí tem o cronograma. Depois tem um curso de exercício de matemática da Seis Gran Rio. Todo gravado por assuntos. E o curso de exercício de português da Seis Gran Rio de português. Então, não perde tempo. Ah, Renato, mas quanto vai custar isso tudo? Custo é relativo. É investimento. Quando tu passar no concurso lá do IBGE, tiver o teu salário, olha o retorno que isso vai trazer. Agora, se você for comprar tudo isso separado, basta você somar esses valores. Seu investimento seria de R$ 1.519. R$ 1.519, divide por 12 aí para tu passar no concurso, ter tua estabilidade financeira, é um valor justo. Mas eu vou te dar um descontão. Se você comprar hoje, vai ser de R$ 1.519 por apenas 12 vezes de R$ 40,98. Gente, vou arredondar para R$ 41,00 por mês para você passar no concurso CNU, usar matemática e português. Cara, metade da tua prova está aqui dentro. Metade. São 60 questões, 15 de matemática, 15 de português, 30, metade. Metade da tua prova está aqui dentro. Metade, metade. As matérias que mais reprovam. Matemática da Seis Gran Rio é uma das mais difíceis. Então, aproveita o link que está na descrição. O Junio está colocando agora para você aí também. E vou mais, 12 de R$ 40,98. Se você pagar à vista, tem um desconto. À vista é R$ 397. À vista tem mais um desconto. R$ 397 à vista. À vista você pode pagar no cartão de crédito ou no Pix. E 12 de R$ 40,98 é no cartão de crédito aqui, tá bom? Cara, agora é com você. Você tem três opções. Primeiro, fingir que nunca viu isso. E tentar a sorte, perder tempo buscando conteúdo aí na internet. Tem um monte, mas nenhum vai ter um método MPP e nenhum vai acelerar a sua aprovação. Segundo, pô, tá, eu não quero. Tudo bem, esse é o direito. E o terceiro, que é o que eu faria. Aproveitava esse desconto que está aqui hoje. Amanhã pode mudar. E entrava, que eu estou te aguardando lá nas aulas do curso. Valeu? Tamo junto. Estou ficando por aqui. Foi um prazer. Semana que vem teremos mais aulas. Segue com a gente, porque o MPP não para. Nós temos mais de 5 mil vídeos gratuitos. Nós somos o maior canal de matemática para concursos do Brasil. Tamo junto e vamos junto ao rumo a um milhão de estritos. Valeu, galera. Um abraço. Até a próxima.